Oi, eu sou a Mia, e esse é o meu diário. Não é fácil sobreviver sozinho nas ruas. Mosca sabe disso. Ele bem que poderia vir morar no orfanato Raio de Luz. Mas aqui menino não entra. Será? Vem aí, chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.